Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Por favor. Tenha vontade, o Chidu já chega. Obrigado, senhor. Chidu, aproveitando que a gente já está conversando há algum tempo sobre vários temas, no aspecto de estratégia, uma vertente de estratégia, existe um termo que sempre, assim, desde que foi mencionado, sempre me causou muita dúvida. Kogarashi, nesse caso, o contexto dele sempre me fugiu um pouco a apreensão sobre isso. A primeira coisa importante é fugir de qualquer contexto místico ou elucubrações que não possuam um fundo pragmático. Kogarashi significa vento do leste e era muito utilizado pela aristocracia, no sentido de quando se chegava diante de uma pessoa, ele fazia o primeiro cumprimento. Na verdade, era uma forma de desestabilizar a outra parte. Ou seja, quando isso foi transferido por um contexto técnico, a antropologia reverenciou uma forma muito interessante onde o samurai deveria te cortar antes de você desembanhar ou antes de você se aproximar. Na verdade, dentro da ideia que tinham os antigos, o leste é tudo o que chega na sua vida, onde o sol nasce e o oeste é onde as coisas terminam, onde o sol se torna. Então, seria mais dentro de um aspecto de surpresa ou surpreender aquele que está chegando. Então, Kogarashi, durante algum tempo, ele teve apenas um contexto social. Depois, ele passou a ter um contexto mais estratégico dentro das colocações, principalmente nas negociações entre empresários japoneses. E, dentro do aspecto do rei-ho, que podemos dizer que rei, que vem do caso de soldado e co-de-meto, ele estabeleceu um panorama onde, dentro de um encontro, ele deveria surpreender o outro desembanhando antes. É uma coisa simples, até. Mas, existe uma característica muito interessante que é que ele sempre era executado dentro de algum panorama onde não se tinha muito espaço. Era uma surpresa que vinha à tona de um momento ao outro. Então, existe até uma passagem muito interessante que um finado amigo chamado Massa, durante uma exibição, quando ele viu um professor fazendo isso, não mais, no momento em que se encontraram e cumprimentaram a exibição, o mestre sacou muito velozmente a katana e o identificou como Kogarashi. Massa faleceu de acidente de carro, mas ele foi um grande historiador. Massa foi um grande pesquisador dentro dos contextos do que seria, para alguns, a cultura inútil que está em torno daquilo que se estuda dentro dos panoramas, seja da etiqueta, dos protocolos, dos princípios que regem a boa maneira. Agora, obviamente, quando isso ultrapassa ou transcende alguma camada social e passa a uma camada mais guerreira, ela assume também os seus aspectos mais grotescos. Então, é muito importante compreender esse princípio que passa de cumprimentar antes a pessoa, ou seja, quando existiu uma situação até um pouco desgastada, uma situação um pouco conflitiva, um cumprimentava antes, para dissolver ali qualquer tipo de possibilidade de até um futuro confronto. Mas, depois, isso foi traduzido dentro do Batojutsu, foi traduzido dentro de inúmeras outras formas até no contexto do Fuyotsu Domei, que é quando você tem que parar aquilo que te está surpreendendo. Fuyotsu significa surpreender e Domei nem de Domeru, de parar, fregar. Bom, vamos entender um pouco. Se eu pegar, por exemplo, uma... Olha aí, Tom. Vamos entender, por exemplo. Imagine, de repente, que... Eu estou caminhando... Leve... Vamos supor, estou caminhando e você tenta me agarrar. Aí. Percebe? Percebe? Sim, senhor. A estrutura gerada, ela tem um ângulo paralelo, mas, ao mesmo tempo, diagonal. Para que me dê a condição, até caso você esteja com uma arma curta, no caso de uma Tantoma ou uma Kizashi, que eu não permita você se aproximar. Aí. O mesmo ocorre se eu estiver de costa. Então, imaginemos que você se aproxima e eu não posso permitir você se aproximar. O que nós temos, principalmente, que compreender, longe de qualquer recuperação, é que o veículo motor, ele tem uma série de sinais que te mostram quando a pessoa vai avançar, quando ela vai atacar, quando a adrenalina está alta. A respiração, em geral, ela sai muito do seu estado normal. Como os animais acontecem na natureza. Você é biólogo, então você pode entender muito bem isso. Por exemplo, você me ataca. Aí. Pode perceber. Sim. Existe a indicação na face. Exatamente. No seu ombro. Imagine que eu estou guardando e você me ataca. Aí. Ah. Esse era o princípio do Kouarashi. Ou seja, o vento que vem do leste. A gente se baseia muito numa parte de análise de expressão corporal, linguagem corporal também, de certa forma. Exatamente. E justamente um tema que está muito em voga nos ambientes corporativos, nos ambientes profissionais também, para que sejam entrevistas no cotidiano. Interessante. É. Durante o século XX também foi utilizado equivocadamente por alunos. Quando o professor ficava bravo, o professor chegava, o aluno logo cumprimentava, pedia sobre uma senha, para que não fosse colocada para os demais a situação, ou mesmo que não tivesse exposto a algum tipo de vergonha. Aí, no sentido de quebrar certas inércias. O Kouarashi tem uma série de significados dentro do contexto sócio-estratégico até dentro das relações humanas. Aí. Aí. Consegue entender? Aqui.